Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Saíram várias caixas, saíram a caixa do Cachorro, a caixa do Vlad, a caixa do FKS, a do Saulo 2.0, Zorlacocca. O Zorlacocca, né? O Zorlacocca. Não lembrar que o nome dele era esse, Zorlocca. Eu assisti ele na Twitch. A do Cachorro é a 2.0, a antiga caixa do Cachorro foi embora. E, mano, basicamente isso. Vamos começar hoje aqui testando a caixa do Cachorro. Vamos abrir muitas caixas do Cachorro e bora lá. A gente vai abrir aqui 350 dólares da caixa do Cachorro, que é a 2.0, nova caixa. E vamos ver se ela vai dar um profitão pra gente. Lembrando, código amigo ativo aí com um brindezão bem top. Vamos ver. 28 dólares, mais duas. Começamos com um profit topcíssimo, velho. Vamos ver agora aí. Opa! 11 dólares, 34,46. Outro profit. Caixa do Cachorro, por enquanto, top, top, top. Mano, tem Alpt Prince na caixa do Cachorro, cara. Olha esse daqui. Tem Crizon Web. Olha as lovinhas. Opa, para, 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 passa, 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 passa. Falei para sem querer, mano. Tá, 36. A gente tomou prejuízo agora. Mano, esse passo a gente tava rico. Era uma faca e uma lua, velho. Cara, eu queria muito de Sanfibus, né, velho? Eu queria mais de Sanfibus aqui até do que o Carambit, velho. Headline, Profit, Serum, Profit, Tuf. Ó, Profit demais. Não, quase pagou. Profit, 77, gastamos 70. Profit de novo. Bora lá. A caixinha do Cachorro é bem cara, mas tá dando um profit top pra gente, velho. A gente vai abrir ela muitas vezes. Vai vender, vai abrir. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa rara nela aqui, cara. Lembrando que a gente começou com 350. Mano, 18, 24, 12, 10, 66. Prejuízo, um modo rápido, 34, 62, prejuízo. Dois modos rápidos. A Cimove, 69, 70 dólares. Pagou 4, a gente abriu 2, Profit. Começamos com 350, estamos com 386. Já profitamos aí 37 dólares na primeira abertura na caixa do Cachorro e na primeira remessa de abertura, né. Vamos abrindo aqui de novo, cara. Mas agora, eu quero tirar pelo menos aqui uma Desert Rara, uma Blaze, uma Hot Rod, alguma coisa rara aí na caixa do Cachorro, cara. Uma Flip. Ó, Imperador, Fiverdream, Modern Hunter, 13, 54, 25. Nossa, 109. Profit demais, velho. 73, outro Profit. Terrace. Vamos ver aqui. Bora lá, pessoal. 70 dólares agora. Mais 4. E 29. 170! Que isso, velho. Mano do céu. Legion of Anubis, 170 dólares. God, God. Essa daí foi God, hein, mano. Caixa do Dog, 215 dólares. Caixa do Dog deu uma RK raríssima pra gente aí, velho. Olha, velho, 170 dólares. Daí dá, tipo, quase mil reais, cara. Se não der mais, que... 170 dólares, gays. 28. Mais 2. Mano, temos quantos? Temos quantos? 500 dólares. Mano, a gente começou com... 350. Temos 500 dólares. Skin rara. Caixa do cachorro tá top. Vou fazer... Deixa eu fazer uns contratinhos aqui. Tudo que é baratinho. Baratinho é triasso, né, mano? Aqui o 3 dólares é 50 mil reais. 50 mil reais. 50 mil reais. 50 mil reais. 30 mil reais. Ai, perdemos uma grana, hein, velho. 20 mil reais. 30 mil reais. 60 mil reais. 70 mil reais. Beleza. Equipiramos aqui. Perdemos 10 mil reais. Estamos no crédito de 10 mil reais. Então, do contrato. Vamos ver aqui. Vamos ver. Pessoal, vamos vender tudo. 350, 320. Temos quase que a gente começou. E ainda uma 470 dólares no inventário. E vamos meter pau na caixa do cachorro, velho. Olha lá. 4 dolinhos. 4 caixinhas, quer dizer. Mano, 60. Perdemos 10. Beleza. Beleza. Nada demais. Cara, eu queria muito pegar uma faca, velho. Só uma faquinha. Pode ser essa navajinha aí. Essa navaja tá ótima. Legend of Anubis. Tá. 3,80. 70. 65. Cara, a caixa do cachorro tá muito equilibrada. Tá muito boa, cara. Quando ganha, tá ganhando bastante. Quando perde, perde bem pouquinho. Normalmente tá ficando ali quase pagando, tá ligado? Mesmo quando não paga, as skins que vêm são skins bonitas, cara. Pode ver que tá vindo bastante skin high tier. Olha lá. 30 dólares de profit. Olha lá. Não pagou, mas veio uma Dragonfire, cara. É uma skin bonita pra caramba. Temos quantos aqui no inventário? 490. Tá. A gente tá 10 dólares no prejuízo. Do que a gente tava antes. 500. A gente perdeu um pouquinho ali. Ficou elas por elas aqui. Essa última aqui. Vamos vender tudo. E vamos abrir a última vez aqui, velho. Eu não vou ficar riscando também que nem o Lucas. Não vai que a gente perde todo o profit. Aí vamos ver aqui. Desculpa, cliquei aqui sem querer. Eu não vou vender essa K. A gente ganhou uma K raríssima na K. A K do cachorro aí. Uma... Eu acho que essa Legend of Anubis, ela deve ser Minimoware. Caralho, quase vendi. Vamos ver aqui. 170 dólares. Ela é uma Star Trek Factory New, cara. Caralho. É uma Star Trek Factory New, mano. Achei que essa K fosse mais cara. Mas tá ótimo, velho. Tá top. Bora lá, dog. Mais... Algumas aberturas. Pegamos uma... E o Armogander. 80 dólares. E essa Desert é top. Essa Desert é top. E é cara pra caralho. Já tive duas dessas, velho. Eu comprei na época pra subir de preço. Subiu de preço. Vendi. Eu dei um lucrão. Opa, Hot Rod ou outra E o Armogander? Outra E o Armogander? Outra de 80 dólares. Cara do céu. Caixa do cachorro tá do bode. Caixa do cachorro tá insana, velho. Que isso, velho. Achei que ia vir em outra. Veio duas seriam, velho. Essas duas seriam é caras, velho. 23, 23, 5, 12, 64. 3, 14... E essa daqui foi ruim. 26 dólares. Eita, a gente perdeu. Eita. Com Injector. 48. 12 dólares. Vamos ver. 9%. Bora lá, guys. Eu confio, velho. Eu confio, eu confio. Vamos ver. Mano, começamos com 350. Estamos saindo com 560 dólares. Velho, sinceramente eu vou fazer contrato com tudo aqui, guys. Hoje eu só quero o que for raro. Só o que for raro. Mano, 145 dólares no contrato e veio 95. Perdemos 50 dólares. Que tapa na cara. Mas tá bom, velho. Eu só quero o que for raro. 87 dólares. Travou. 83. Beleza. Perdemos mais um pouquinho, guys. Só que... Realmente perdendo. A gente saiu com 500 dólares. 150 dólares de profit. Fora os 50%. Duas luvas. Duas desert raras. Uma carra raríssima. Mano, a caixa do cachorro tá top. Pode abrir a nova caixa do cachorro aí que tá top pra caralho, cara. Eu gostei bem mais que a antiga. Falar pra vocês, hein? Então é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Uma abração a todos. Tamo junto. É nóis.